Olá, galerinha da mecânica, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors. Hoje vamos conversar um pouco sobre vazamento nessas bombas de óleo dos modelos, dessas máquinas chamadas de importadas. O padrão de funcionamento, o sistema de lubrificação dessas máquinas, é tudo igual, independente da marca ou modelo de motosserra, e o vazamento também corresponde a todas elas, certo? Mas veja bem, antes de começar o serviço, vamos lavar isso aqui, deixar um pouco mais organizado para trabalhar melhor, e enquanto eu estou lavando essa máquina, vocês ficam assistindo um pequeno vídeo que eu tenho preparado para vocês, certo? Assim que ficar limpo, eu volto aqui e a gente inicia o trabalho. Vamos lá, então? Dias 24, 25 e 26 de este mês de julho, vai ter três aulões sobre mecânica de motosserra. Lá eu vou mostrar como identificar problemas, como fazer diagnósticos, quais são os problemas mais comuns de cada marca ou modelo de motosserra, e também eu vou explicar por que eu não troco de carburadores e eu conserto eles, certo? Não perca, vai ser de graça, vai ser bem interessante. O link está aqui embaixo, é só clicar, você vai ser direcionado para uma página, faz um pequeno cadastrinho, e de lá você já vai para um grupo de WhatsApp, que permanece em silêncio até uns dias antes do evento, certo? É só por aquele grupo que a gente vai liberar os links das aulas. Forte abraço e espero você lá, não perca. Certo, agora sim, primeiro, vocês têm que entender quais são os principais lugares que dá vazamento essas bombas de óleo. Ou é no êmbolo da própria bomba, essa aqui, ele gira quando está funcionando, além de girar, ele faz um movimento de vai e vem, para ter o efeito de bombeio, ele leva um orem aqui dentro, que é encarregado de vedar para não dar vazamento de óleo, então pode estar com desgaste esse anel de borracha, esse pequeno retentor e dar vazamento aqui do próprio óleo que vem do depósito, ou da mangueira, aqui ó, está vendo? Ele tem uma mangueira, um pescadorzinho, uma mangueira que entra no tanque de óleo, no depósito, e ele funciona como um retentor também, essa mangueira, ele tem que entrar apertadinho naquele furo lá, do tanque de óleo, e não pode entrar frouxo. Entrou frouxo, ele vai dar vazamento. Vamos entender, então, vamos ver melhor, então, lá dentro, vamos desmontar. Uma chave ali, três. Aqui a mangueira, ou a saída do óleo, aqui é onde vai sair o óleo, justamente para lubrificar o facon. Certo? Ele entra por aqui, passa por dentro da bomba e sai por aqui para lubrificar o facon. Tem mais vídeos no meu canal explicando exatamente o funcionamento da bomba de óleo, como é que ele já funciona realmente. E aqui dentro, nesse lugar aqui, que nós temos a mangueira, que vem do depósito de óleo. E nesse lugar aqui, onde encaixa, esse biquinho dificilmente ele vai vazar. O vazamento, ele vem lá de trás. Vejam bem. Essa parte aqui. Essa parte aqui, tem que entrar apertado nesse furo aqui. Aqui dentro já é o tanque de óleo, o depósito de óleo. Se essa mangueira entrar frouxa, ele vai escorrer óleo do depósito, vai escorrer óleo para fora quando a máquina está parada, quando a motosserra não estiver funcionando. Eu vou lavar essa mangueira aqui e já volto com vocês. Certo? Está aqui. Cabeçote da aspiração, filtro. Você pode desmontar ele, limpar. Confere se a mangueira não está furada, se não está com trincas, com rachas. Se ela está íntegra, está boa, ainda está flexível, você vai usar a mesma. Eu vou dar um macete para vocês agora. Porque não adianta. Vocês podem colocar mangueira nova, ele vai funcionar um tempinho e vai dar o mesmo problema outra vez. Vamos conferir o óring da bomba de óleo. Essa bomba, eu sei que ela está funcionando, só que tem vazamento. Aperta. Tira esse pino. E tira o regulador. Se ele não sai com uma chavecinha fina ou alguma outra ferramenta, você até pode puxar aqui melhor. Aí, puxa o êmbolo aqui, ó. Aí, agora sim. E o êmbolo vai sair. E aqui está ele. Ele leva uma rueda de encosto somente do lado da bomba de óleo. E aqui está o nosso probleminha, ó. Porque ele trabalha dessa maneira aqui, ó. O êmbolo, agora sim, né? O êmbolo trabalha aqui dentro. Tá? Aqui. Nesse lugar aqui. Tá? Aqui entra o óleo. Aí entra o óleo. Passa por aqui e sai por esse lugar. Aqui trabalha o óleo. O óleo que lubrifica a corrente. Nessa parte aqui, que vocês têm a válvula, tá? Do êmbolo. De aqui para cá trabalha o óleo. Dessa parte para cá, não. Então, o que que acontece? Quando vence esse retentor, parte do óleo que teria que ir para a corrente começa a passar por aqui e vazar. E o pior de tudo, quando deixa a máquina parada, muitas vezes ele fica escorrendo o óleo. Certo? E é aqui, ó. Entra frouxo. Já não tem mais o efeito de retentor aí. Eu troco esse retentor daqui. Porém, eu vou dar uma sete para vocês também. Se querem, tá? Consertar em casa. E não tem no momento retentor. O oring, anel de borracha. Tem uma maneira, um jeito de fazer o serviço. E fica bem, funciona bem. Claro que o ideal é colocar um novo, mas... Pronto. Tá aí. Primeiro, o anel... Esse aqui. Tá aí, ó. Bomba de óleo. Esse é o oring aqui, ó. É ele que vai caber direitinho nesse êmbolo para vedar a bomba de óleo. Certo? Agora, se você não tem esse oring aí e quer resolver o problema, aqui, ó. essa fita branca, essa fita de cano de água muito conhecida. O que que você faz? Vai cortar uma... uma... tira bem fininha. Certo? Vamos ver se a gente consegue tirar aqui. e vai enrolar na parte de baixo. Já entenderam, né? Tem que ser uma fita. Não pode virar uma cordinha. Tem que virar uma fita. Ele tem que pegar... Aqui tá errado já, ó. Certo? Ele tem que pegar toda a parte da base. Algo assim, ó. Ele vai dar um pouco mais de trabalho. O que que vocês fazem? Testam primeiro, uma vez. Recolocam de novo o retentor no lugar. Ele... de fábrica, ele vem nessa posição. Vocês prestem atenção, ó. Ele é aqui. E ele aí é diferente, tá vendo? Ele parece uma... um daqueles reparos de cilindro mestre de freio. Aqui ele é mais... largo. Ele tem os lábios aqui, ó. E do outro lado é mais estreito. De fábrica, ele vem nessa posição aqui, ó. Não. Aqui, ó. Agora sim. Vem nessa posição. Pra mim, aqui está errado. Porque a pressão gerada aqui dentro do óleo vai vencer facilmente, tá? Esse retentor, esse selo aqui e vai escapar. Pra mim, o certo é ele ficar nessa posição aqui, ó. Aí vocês preencheram a cava. O que que vão fazer? Vão recolocar de novo o selinho no lugar. Aí. E vão testar. Certo? Aí, ó. Já entrou um pouquinho mais justo, ó. Tá vendo? Agora ele já não sai mais por conta. Ele já está fazendo o efeito de retentor lá dentro, ó. Percebe? Aí, ó. E nesse caso, você tira de novo e coloca mais uma volta, uma ou duas voltas daquela fita e remonta novamente. Ele não pode ficar tão apertado, solto, coisa de que dificulte o funcionamento da bomba e também nem tão solto, coisa de que continua o vazamento, né? Esse serviço aqui fica bem, funciona bem, certo? Só que eu particularmente prefiro colocar um anel de borracha aqui que também funciona bem, só que pra mim é mais rápido tá? E é um anel novo. Aí, ó. Antes de remontar de novo, vocês vão conferir que não tem nenhuma cava aqui, nenhum risco. Olha esse acabamento aqui, ó. Horrível, né? Vamos rematar essa aqui. E aí? pronto. 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 que ele esteja liso, que quando vocês colocam na carcaça da bomba de óleo, ele entre relativamente justinho, que ele gire livre, que não trave em nenhum lugar, e com uma lanterna vocês aluminam lá dentro, no fundo da camisa, do cilindro dele, e se certifiquem de que não tenha nenhum risco na volta aqui nesse lugar, justamente onde trabalha o êmbolo, nessa parte aqui. Que não tenha nenhum risco, nenhuma cava, nenhum valo, que vai dificultar o funcionamento da bomba, certo? Esse aqui, eu sei que está funcionando, o único problema dela era vazamento. E agora, eu vou colocar o anel de borracha novo. Está aí. Vai a mola. Ah, e só para vocês. Aqui, ó. Ele entra, justinho, vai vedar bem, faz o efeito de retentor, e vai parar de vazar o óleo para trás, certo? Primeiro, a mola, a arruela, e um pouco de óleo para a primeira lubrificação da bomba, para ele não trabalhar em seco, né? Pronto. Agora, é só encaixar no lugar ou a mola. O hombro. Essa arruela aqui já tem que passar para trás, para trás, Agora sim. pronto. Pronto. Tá aí. Aqui dentro, ele leva um pouquinho de graxa. de graxa. Tá aí. Tá aí. Tchau. 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 desse lado que é liso encaixam aqui puxam o embal vamos ver se conseguimos puxar daqui aí pronto e agora é só colocar o pino pronto 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 ele vai ficar duro aqui de acionar ele não está certo ele tem que girar relativamente livre certo pronto se certifique na hora de montar que quando vocês giram ele faz esse aqui ó ele faz um vai e vem certo ele gira e em determinado momento ele faz isso e volta de novo essa peça aqui esse aí que ele vai fazer o efeito de bombeio do óleo aqui atrás ele leva um tampãozinho para evitar que entre muita sujeira e o funcionamento do regulador é esse aqui ó e olha como ele desloca o êmbolo percebe certo essa parte aqui está pronta agora vamos resolver o problema da mangueira veja bem a gente falou que essa mangueira aqui essa parte da mangueira tem que entrar apertado nesse furo e não é sempre que ele vai entrar apertado então que que a gente faz veja bem primeiro de tudo eu coloco uma abraçadeira aqui para garantir que ele vai ficar bem justo aí ó no nipre da bomba de óleo certo agora vamos encaixar essa mangueira no lugar para isso primeira coisa que eu vou fazer é colocar um pouquinho mínima coisa de cola aqui não é isso aí somente que vai evitar o vazamento não vejam que ele tem um corte aqui né percebe é um L olha bem ó do outro lado tem o chapeuzinho aqui tem tipo um L de SL vai aí ó aqui e aqui ele tá marcando em que lugar vai encaixado a mangueira é assim mesmo olha aí depois vocês removem a a tampa do depósito e verificam se ela não ficou dobrada se ficou no lugar certo e tudo mais também não esqueçam já que vão fazer uma limpeza na bomba como fizeram aqui recém limpar também aí ó limpar também o depósito de óleo certo tá aí não é esse silicone que vai evitar o vazamento não esqueçam de limpar bem a mangueira e o furo antes de colocar o silicone o que sim vai evitar o vazamento é que a bomba empurre essa mangueira empurra ela contra o furo para fazer o efeito tá de retentor para a verdade como é que a gente consegue isso aí eu coloco um óleo aqui nesse lugar e um suplemento aqui ó com isso aí eu vou conseguir que ele empurre no momento que eu apertar a bomba ele faça essa pressão aqui empurrando a mangueira contra o tanque e isso vai evitar o vazamento você não tem um anel de borracha não tem problema problema uma mangueira de borracha que entra apertado você corta com cuidado tá um anelzinho e encaixa aqui com isso aí você já resolve o problema aqui está entrando bem justinho eu sei que não vai vazar agora vamos encaixar e olha aí ó a bomba fica um pouquinho levantada e já encostou na mangueira no momento que os parafusos apertam a bomba ainda vai ficar fazendo pressão a mangueira contra o furo do tanque evitar o vazamento ajuda aqui aperta baixa bom e aperta o outro parafusos pronto perfeito agora eu sei tá que ele não vai vazar pela mangueira e não vai vazar pelo retentor do êmbolo da bomba ele vai funcionar direitinho sem dar vazamento sem dar aquele meleca de óleo no momento que vocês vão montar se certifique de lubrificar sem fim tá aí funcionando paraPC e e para ele trabalhar mas liso aqui tá tudo pronto em você tem o respiro do tanque ó e e Tá vendo? A minha ideia era hoje, tá, já fazer funcionar essa serra e mostrar ela funcionando, não vai dar tempo, eu estou já em cima do meu horário, então ela vai ficar pronta a bomba de óleo, ainda já tem que ser limpo o carburador, consertado o sistema de partida e fazer ela funcionar, eu acredito que amanhã de manhã ela já fica pronta, então no próximo conteúdo de sexta-feira, tá, eu vou mostrar ela já funcionando junto com o outro conteúdo que eu vou ter pronto para vocês, então é isso aí, sexta-feira eu mostro já funcionando a bomba direitinho, tá, E se der algum problema com uma bomba também, vou mostrar para vocês, a minha intenção é que vocês consigam resolver essas situações que aparecem em essas máquinas e muitas vezes você coloca bomba nova, tudo mais, ele funciona um tempo e de novo volta a mesma coisa, é muito chato isso aí, então por dentro, sempre bem limpo o tambor, tentando resolver isso, tá, beleza, é bem, bem melhor, arruela de encosto embreagem o aperto dessa embreagem fica em torno de 35 a 38 newtons, com isso aí fica justinho, sem o perigo dele sair voando quando a máquina pega e tá tudo bem, tá, galerinha, então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, como tirar vazamento dessas bombas de óleo sexta-feira, antes de começar o conteúdo que eu vou preparar para vocês, já vou mostrar ela funcionando e até lá, a gente já vai saber se ela deu vazamento novamente ou não, meu interesse é que funcione direitinho, não vaze o óleo e que vocês consigam resolver o problema, certo? Forte abraço, a gente se vê sexta-feira